É possível se apaixonar pela mesma mulher mais de uma vez? É uma pergunta, eu acho que... Não sei, o que você acha? Sabe por quê, meu bem? Porque eu me apaixonei quando te vi e me apaixonei de novo quando te conheci. E confesso que continuo me apaixonando todos os dias por você. Eu não quero outro sorriso, porque você é a história que sempre me encantou. A nossa história de amor é que eu sempre gostei de contar aqui no nosso canal. Eu sou apaixonado. Apaixonado pelo seu jeito bobo, que me faz sorrir, suas palhaçadas, suas gaiofadas. É, meu bem. Sou apaixonado pelos planos que fazemos quando a gente troca mensagem. Sou apaixonado pelas broncas que você me dá por algo errado que eu faço. Eu me apaixono por você. Muito. Todos os dias. A cada noite. A cada... Né? A cada dia. A cada vez que você me dá um boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Eu me apaixono por você. Eu me apaixono quando eu acordo. O meu primeiro assunto do dia é você. É te mandar uma mensagem bem legal, sabe? De bom dia. Com aquelas florzinhas que eu sei que você gosta. Você é uma mulher romântica, meu bem. Eu sou apaixonado. Se eu tivesse que começar minha vida tudo de novo, pode ter certeza que a primeira coisa que eu ia fazer era tentar te encontrar o mais rápido possível. Não te trocaria por ninguém. Mesmo que o nosso mundo acabe. Mesmo que esteja longe. Mesmo que estejamos mal. E nada funcione. Sempre será você. O amor da minha vida. Nunca se esqueça, meu coração. É você. A dona da minha vida. A dona do meu coração. Você sempre vai ser a melhor parte do meu dia. Sempre vai ser tudo de bom na minha vida. Você é o motivo da minha respiração. Eu por você, você por mim. E Deus por nós dois. Cada detalhe seu me faz te amar mais e mais, meu coraçãozinho. Meu denguinho. Eu me apaixonei por você. Não sei em qual dia exatamente. Não, não. Mas eu lembro que foi só colocar os meus olhos sobre você. Ah, que eu quis logo me jogar de corpo, alma e coração pra você. Fiquei parecendo um pavão tentando chamar sua atenção, meu bem. Que mulher, hein? Você é fabulosa. Nunca vou me cansar de falar isso, meu bem. O quanto você é tudo, tudo de bom na minha vida. O quanto eu te amo. E a você mesma que eu quero do meu lado. Eu quero dormir de conchinha com você. Já pensou? Se bem que a gente ia só começar a dormir de conchinha, né? Porque ia ficar respirando, fungando o seu cangote. Logo, logo você ia falar vai pra lá. Pois é, vai que um de nós dois vai roncar mais que o outro à noite, vixi. Meu pai. É, coisas de casal, né? Não pode soltar pum. Já pensou? Não, esquece isso. A mensagem não tá mais tão romântica assim, né, meu bem? Mas eu acho que a gente vai se divertir muito. Porque motivos pra te amar não faltam. Eu quero sempre ter você, meu bem, pertinho de mim. Quero ter o seu abraço. Quero que o seu abraço permaneça coladinho em mim. Ah, quando você estiver longe, meu bem. Eu quero ficar, sabe, coladinho em você, mesmo de longe. Você é a única mulher que sabe, né? Sabe, sabe de tudo a meu respeito. Você realmente arrumou toda a bagunça que tinha aqui no meu coraçãozinho e eu sou tudo seu. Eu fecho os olhos e adivinha só. Eu fecho os olhos e penso. Penso em cada detalhe seu. É como se eu pudesse sentir o seu cheirinho daqui, meu amor. Ei, distância, hein? Como é que a gente faz pra encurtar essa distância? Deixa eu mimar você, vai. É sério, eu preciso de você. Preciso de tudo o seu. Tudo, tudo, tudo. Seus beijos, suas mordidas, seus arranhões, seus abraços, mais beijos ainda, carinho, amasso. Preciso dos seus sussurros. E preciso de mais beijos. E mais sorrisos. Seus gemidos. Eita, eita trem. Ah, delícia. Pois é. Preciso de tudo. Tudo seu. Porque eu quero tudo com você. Você, meu amor. Entenda que eu te amo muito. Não importa o que aconteça, eu vou te amar até a última batida do meu coração. Eu posso estar cheio de problema, longe, dor nas costas, me sentindo velho, rabugento. Não importa, meu bem. Eu esqueço de tudo quando você aparece e manda uma mensagem de amor pra mim. Por isso, eu sempre peço a Deus pra me dar forças pra sempre caminhar ao seu lado. Porque eu quero te envolver cada vez mais na minha vida. Eu quero que você esteja cada vez mais inserida no meu coração. Sabe? Vivendo desse amor. Esse amor que Deus nos abençoou. Esse amor cheio de carinho. Esse amor gostoso. É, bebezinha. Você é meu tudo. Ah, como eu quero viver o amor. Esse amor nosso. Né? Às vezes é um amor distante, é verdade, mas muito presente. Nosso amor é um amor lindo, muito lindo. E olha que eu ainda não te vi de perto direito, hein? Hum, é um amor forte. Mas também é um amor que torna nós dois sensíveis, não é? Simples, inocentes como crianças, descobrindo cada detalhe um do outro. É um amor grande, mas que nos torna pequenos e desprovidos de desejos de grandeza, porque o que nos basta é o sorriso um do outro. nosso amor é um amor presente em todas as estações do ano. É um amor atrevido também, mas que sabe respeitar, não é, meu bem? O nosso coração ama e se sente amado. O nosso amor chora com a distância, mas se alegra com as mensagens que a gente recebe, com cada palavrinha. É um amor que traz uma paz tão grande. É um amor que encurta a distância e une os nossos corações em um só coração. É um amor que dá esperança de um encontro inesquecível. O nosso amor é um amor que dá certeza de nos pertencermos, mesmo quando as impossibilidades são reais. O nosso amor é um amor que vive e fica. É assim. Isto é o nosso amor. Pensar só em você é pra mim tão prazeroso. Sentir seu abraço. Ah, meu bem, é tão gostoso. Você é gostosa demais. Falar com você, recordar, viver tudo novamente. saborear o seu beijo. Saborear você toda. Ah, delícia. Hum, o que dizer além disso, meu amor? O que falar o meu coração todo, inteiro, tá embriagado de amor, do nosso amor, do seu amor. Eu te amo antes e depois de tudo. Esse é o nosso amor, um verdadeiro amor que nunca vai morrer. Ele fica mais forte com o tempo. E nesse tempo, e fora de tempo, o meu amor é eternamente seu. Te amo, meu bem. Receba todo o meu carinho nesta mensagem de amor e paixão. Nesta declaração de amor que te faço de todo o meu coração. Um beijo gostoso, apaixonado do seu mineirinho. Eu mesmo, viu? Só eu, meu bem. Eu sou inteiramente seu. Usa, abusa de mim, faz o que quiser comigo. Combinado? Beijão, minha totosa. Fica com Deus. Ah, pra não perder a razão, o juízo, o descompasso. Eu te amo. de mim, um beijo. Um beijo gostoso,